Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a educação domiciliar, que é quando as crianças estudam em casa e não na escola. Vamos saber as vantagens e as desvantagens dessa modalidade de ensino que vem crescendo aqui no Brasil. O homeschooling, ou educação domiciliar, ocorre quando as crianças estudam em casa com os pais ou professores particulares e não na escola. Essa prática é bastante difundida em países como Estados Unidos e Portugal. Mas, segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, entre 5 e 6 mil famílias praticam essa modalidade aqui no Brasil. Mas, quais são as vantagens e as desvantagens do homeschooling e até que ponto isso é positivo para as crianças e os adolescentes? A gente conversa sobre esse assunto com o professor e doutor em Sociologia, Ciro Bezerra. Professor, seja bem-vindo aqui no estúdio. Vamos começar explicando como é que funciona o homeschooling especificamente. Em primeiro lugar, nós temos que desfazer o mito que a educação familiar é uma coisa nova. Não há tipo de formação mais tradicional do que a tradição familiar. A escola é uma invenção do século XIX, é essa escola que nós estudamos, que frequentamos, que tem toda uma sistemática, tem todo um currículo, um processo de avaliação. E isso é um produto histórico. Isso acontece, sobretudo, a partir do século XIX. Então, nós temos uma história muito recente, se a gente for pensar em civilização humana, a escola é um tempo muito minúsculo, muito menor até do que a formação familiar. Então, a educação familiar não é uma coisa tão original que esteja acontecendo agora como uma coisa moderna, um fenômeno presente e que, em função dessa situação, nós não conhecemos muito as especificidades da educação familiar. Então, primeiro de tudo, era a gente fazer essa demarcação para a gente poder aprofundar a questão. Bom, se a escola familiar é mais antiga do que essa escola institucional com professor, com currículo, uma escola que tem financiamento direto do Estado Nacional, qual é, então, a diferença fundamental? A diferença fundamental é que nós, primeiro, vivemos em uma sociedade moderna. O que é uma sociedade moderna? É a composição, basicamente, de três elementos. A ciência, a indústria e a urbanização. É isso que configura a diferença entre as sociedades modernas e as sociedades pré-modernas. É claro que a ciência, a urbanização e a indústria, elas se estruturam numa base de uma sociedade capitalista, numa sociedade baseada na economia de mercado. Esta economia, esta sociedade é que requer uma especificidade de educação, que é a educação escolar. É uma educação que ela é organizada nos mesmos moldes de uma organização empresarial. Você tem a divisão do trabalho, você tem a especialização, você tem conjunto de disciplinas, e você tem aquilo que eu penso ser mais importante, que é o processo de sociabilidade. Certo? O que é esse processo de sociabilidade? Eu assisti alguns vídeos, depois que fui convidado para esse programa, assisti alguns vídeos sobre a reflexão que os adeptos da institucionalização do que está sendo chamado de educação familiar, que é a liberdade das pessoas educarem e depois ter um certificado. A especificidade é, eu tenho a liberdade de educar as crianças até 18 anos, não me matriculo na escola. E aí a gente tem uma outra pergunta, por quê? Por que está se fazendo essa reivindicação? E ao fazer o exame do Enem, ou qualquer outro exame, ou exame do ensino médio, as pessoas recebem certificado para se inserir no mercado de trabalho. Porque se você não tem hoje o certificado do ensino médio, nenhuma instituição vai contratar você. Então, o certificado é algo necessário, porque revela que você tem acúmulo de conhecimento. Para isso é que tem o certificado lá. Então, esse movimento que está reivindicando a escola familiar, eles não querem abolir os instrumentos que já fazem parte da educação institucionalizada, da educação formal, eles querem gozar dos mesmos direitos, das mesmas conquistas, de tudo aquilo que a escola proporciona para você viver em sociedade, e eles querem tudo isso para os filhos deles. Mas, querem para os filhos, sem necessariamente os filhos participarem do processo de sociabilidade escolar. Bom, a... O senhor falou o seguinte, no início, o senhor falou no início da nossa conversa que não é algo novo. Então, a gente pode, de repente, entender como uma, entre aspas, retomada dessa modalidade dentro desse contexto que a gente vive socialmente. E eu também andei pesquisando e percebi que muitas pessoas alegam que não querem o filho na instituição escola por conta da própria... Eles têm queixas sobre a escola, sobre a escolarização. O senhor, então, a gente pode tentar entender isso como uma forma de desacreditação da escola? Acho que não. Acho que a escola, a não ser que a gente pense na descrença da sociedade moderna, a não ser que a gente pense na descrença da indústria, na descrença da ciência e na descrença da urbanização. Se nós desfizermos a... Se a escola deixar desaparecer, a sociedade, a civilização moderna, deixa de aparecer. A coisa não é tão simples como se apresenta. Não é simplesmente dizer assim, eu não acredito na escola do jeito que eu levo e botar o meu filho para dentro de casa. Não, não é isso. Não é tão simples assim. Não, não é tão simples. É muito complicado isso, porque a escola, ela é uma instituição responsável pela atualização cultural. Nós temos que pensar a escola como a escola é. O que é a escola? A gente tem que se fazer essa pergunta. A escola não é o lugar em que se dirigem pessoas, se dirigem professores, se dirigem alunos, e o professor simplesmente transfere o conteúdo do livro para os alunos. Para você ser professor, você tem que estudar toda uma vida, é todo um conjunto de conhecimentos específicos, para você conseguir, então, desempenhar aquilo que é o centro da escola, quer dizer, a importância da escola, que é a atualização cultural. Então, quando um professor, ele entra na sala de aula, ele vai socializar aquilo que ele pesquisou, como nós fomos pesquisar sobre essa escola, fomos estudar. Só que durante, para você ter um diploma de licenciado em professor, você tem que estudar quatro anos. Você tem que estudar, em média, sete disciplinas por semestre. Você tem que conhecer o pensamento clássico da pedagogia, você tem que conhecer o conhecimento clássico da estruturação das políticas educacionais. Você tem que ter uma grande base para poder desempenhar... Você tem que ter o conhecimento de sociologia da educação. O papel tão responsável que é educar outra pessoa. Pois é, então, tudo isso que a gente está falando aqui, isso, ele está ligado às necessidades das ciências, das indústrias, porque nós temos transporte público, estrada, nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos um serviço de atendimento social, porque a gente tem escola. A escola faz essa transformação de uma pessoa em alguém que é útil para a sociedade, que faz a sociedade se movimentar, está certo? Então, a escola, ela tem uma especialidade dentro do sistema social. Agora, é possível fazer tudo isso em casa? Não, é impossível isso. Impossível. A família também tem uma função dentro da sociedade, e que não é essa que foi assumida pela escola. A gente tem que ter clareza de que os complexos sociais, na medida que eles vão se constituindo, eles vão criando uma funcionalidade social. É como se fosse, entre aspas, para as pessoas terem uma ideia, como se fosse um organismo social. Eu não posso tirar o coração de dentro do meu corpo, eu vou morrer. É isso que é a escola. A escola é algo vivo. A escola é resultado da vida humana. Existia escola na Grécia Antiga, cinco séculos antes de Cristo. A escola, naquele período, era montada de uma maneira diferente, porque a sociedade toda era diferente. Mas já tinha escola, não é? Nós também temos escolas no século XXI. Mas essa escola é completamente diferente. Por quê? Porque mudou a civilização. O ser humano conseguiu equacionar diversos problemas que até então ele não equacionava. Ou seja, ele conseguiu produzir comodidades. Hoje você tem um telefone celular que você comunica, manda mensagem, que antes você só mandava por correspondência. Qual a possibilidade de existir um telefone celular? Escola. Se não existir escola, não existe a construção de pesquisas, de estudos, de reflexões, entende? Para gerar debate, questionamentos, experimentos, experiências. Essa é a vida do professor. Eu acredito que esses argumentos que o senhor está colocando agora, eles derrubam os argumentos que essas famílias alegam quando tiram a criança da escola e levam para casa essa desacreditação. É um dos que eu falei, mas tem motivos religiosos, econômicos, até violência mesmo. No fim das contas, isso que o senhor fala derruba isso tudo. É importante que haja diversidade, é importante que haja socialização. Exatamente, Beto. Olha, o que eu penso é que está havendo uma simplificação, um reducionismo do entendimento do que seja a escola. Escola não é um conjunto de salas com quadro negro, giz, livros, e o professor como transferência. Escola não é isso. Essa ideia é que eu acho que está na base dos vídeos que eu ouvi sobre a homeschool e que não faz aparecer a complexidade do que seja uma unidade escolar. Então, eu penso que... Eu acho justo a crítica que nós temos à escola. porque eu trabalho na universidade, mas eu também trabalho na escola. Trabalho na escola de ensino médio, tem um programa que a gente desenvolve que é a formação de si, para contribuir com a escola, para desenvolver a autonomia intelectual, a maturidade intelectual, ou seja, formar a personalidade das pessoas de tal maneira que essas pessoas se tornem responsáveis pelas suas vidas e pela vida de uma nação. Eu acho que são válidas, né? A gente vê diariamente as dificuldades que a escola, enquanto instituição, ensina, seja ela privada ou pública. São grandes as dificuldades. Mas quebrar isso e tirar o menino ou a menina e botar dentro de casa, talvez seja simplificar demais, então. Seria simplificar e a gente teria que fazer. Então, uma outra pergunta. Se a escola é mais complexa do que aquilo que está sendo veiculado dos defensores da homeschool, se ela... Então, por que é que está acontecendo esse movimento? Então, eu acho que o problema é outro. O primeiro problema é a nossa sociedade oferece uma pluralidade de modalidade de escola. Existe escola piagetiana, existe escola liberal, existe escola progressistas, existe escola anarquistas, existe uma pluralidade de escola. O que me parece que esse movimento está colocando é o seguinte, olha, não é só a rede, a escola da rede pública que me interessa. Não é só... A rede privada também não está oferecendo uma educação a contento. Tanto é que ela não está nem buscando a escola privada. A escola privada também está sendo questionada no sentido de não estar oferecendo aquilo que as famílias estão querendo. Inclusive, porque o homeschooling pode ser feito tanto por pais quanto por professores particulares. Então, às vezes, nem sempre é a questão econômica. Professor, vou dar uma pausa na nossa conversa e a gente volta no próximo bloco continuando com esse assunto, ok? Ok. Então, pronto. No próximo bloco, a gente continua esse papo sobre a educação domiciliar. Até já. Tchau, tchau.